Nós temos falado sobre cinco revoluções que criaram o mundo moderno. E o que nós podemos aprender disso sobre a transformação do Brasil? Nós dissemos que o Brasil é o filho da revolução francesa. E que os filhos da revolução da Rússia também tentaram tomar o Brasil. Mas para realmente mudar o Brasil, são os filhos da revolução alemã que devem fazer essa transformação. Nós não passamos muito tempo em todas as revoluções. Mas hoje nós queremos ver as implicações políticas da revolução alemã. Muitas pessoas entendem as implicações religiosas da revolução alemã. Mas eles não percebem que as implicações políticas da revolução alemãs foram muito maiores e duraram muito mais tempo. E durou quase cem anos de guerra, essas implicações, para criar o mundo moderno. E como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por conta de algumas verdades que se tornaram centrais na reforma. E uma das verdades era É que Jesus nos fez reis e sacerdotes. O que significa o fato de todo crente ser um sacerdote? Nós vimos isso um pouco ontem. Entre outras coisas, nós vimos que começou a questão de que todas as crianças deveriam ser educadas. E até os seculares começaram a perceber esse fato. Mas o movimento secular corrompeu esse processo de educação. E nós mencionamos hoje que três ou quatro autores que escrevem sobre a incapacidade da educação e das universidades americanas de ensinar virtude, caráter e construir uma pessoa. Nós não tivemos tempo de fazer a relação com a economia. Mas voltando à questão que nós falamos a noite passada. A ética protestante e o espírito do capitalismo, essa foi a pergunta. Isso foi o livro de Max Weber. Escrito cerca de cem anos atrás. Ele não é um cristão, ele é um cientista social. Mas ele está mostrando que é a ética protestante que causou a transformação econômica desse mundo moderno. Eu estou só fazendo referência a isso pela questão filosófica que falamos que a universidade é incapaz de construir pessoas boas. Está produzindo pessoas capazes, mas não pessoas boas. Mulheres e homens de caráter e integridade. Essa educação secular. E é por isso que nós, na Índia, você e no Brasil, temos corrompores corrompores, porque a nossa educação não é capaz de produzir caráter e bom caráter. Por isso que nós, da Índia, e vocês do Brasil, somos governados por corruptos, governantes corruptos, porque a educação não é capaz de construir pessoas com caráter de Deus. Então, eu vou explicar sobre o caráter sacerdotal de todos os crentes que lançaram da Revolução Alemã para a construção de todos os países, como Holanda, Suíça, enfim. E as implicações disso para que a igreja eduquem as pessoas e construam pessoas com esse caráter. Então, no fim, o Brasil vai ser transformado. Quando as igrejas começarem a educar as pessoas usando a internet e a palavra de Deus. Porque você deve discipular a nação e não deixar que o diabo discipule a nação. Mas hoje, eu quero focar na realeza, no aspecto de realeza de todos aqueles que creem. Eu mencionei que em Apocalipse 5, que na terra nós adoramos a Jesus porque ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Mas nos céus, ou nas religiões celestiais, ele é adorado porque ele nos fez reis e sacerdotes. A razão pela qual ele derramou o sangue dele para nos comprar, Isso está escrito em Apocalipse 5, versículos 9 e 10. Isso está escrito em Apocalipse 5, versículos 9 e 10, não é? Sim, 9 e 10. Ele nos comprou com o sangue dele. Nós fomos escravos de Satan. Mas ele comprou isso. Mas é que ele nos compra com o sangue dele. Nós éramos escravos, mas ele nos compra. E por que ele compra esses escravos? Para que eles se tornem reis e eles governem na terra. Ele entregou escravos da Egipto, eles tornaram uma nação livre. Ele retirou ou libertou os escravos do Egito e fez com que eles fossem uma nação livre. E o sangue do Cordeiro foi derramado na noite de Êxodo para que os homens fossem livres. Agora, ele derramou o seu sangue, a ovelha, né? Derramou o sangue para nos comprar da escravidão e nos transformar em reis. E nós deveremos reinar na terra, ainda que alguns querem ir para o céu. Então, este é o tema desta noite. E esta é uma parte da verdade bíblica que não foi ensinada na América do Sul. E por que ela não tem sido ensinada, nós vamos ver em alguns minutos. Então, vamos olhar para o livro de Apocalipse, na maior parte do livro de Apocalipse. Então, como isso não é o típico estudo bíblico que vocês têm nas suas igrejas, seria bom para você abrir a sua Bíblia e tomar nota desses versículos. Em Apocalipse 1, versículo 5, Jesus é introduzido. Em Apocalipse 1, versículo 5, Jesus é introduzido. E o último versículo, que Jesus é o governador dos reis da terra. Será que os reis do Brasil estão sendo governados por Jesus? Não. Então, o que que João está falando? Ele está dizendo que aqueles que forem governados por Jesus vão se tornar reis na terra? Isso é o versículo 6. Que ele nos amou. Ele nos lavou dos pecados com o sangue dele. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, para servir a Deus, o seu Pai. Agora, por que que ele amou você e perdoou os seus pecados? Para que você se tornasse sacerdote e para que você se tornasse rei. E o que que isso significa? Capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 26. Para aquele que vencer e até o fim fizer as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E aquele que governará as nações com um scepter de roda e com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vaso de oleiro. Jesus continua falando, assim como eu recebi do meu Pai a autoridade para governar as nações, eu darei essa autoridade a vocês. Então, quando você começa a governar, não vai ser só paz e música e felicidade e alegria. vai haver morte, vai haver fome e vai haver guerra. Porque você vai governar com uma vara de ferro. você vai quebrar as nações aos pedaços, como um vaso. Isso é uma revolução. Isso foi o que ocorreu como resultado da reforma protestante. Como resultado do grande avivamento na América, mortes, fome e guerras começaram. Porque tem muita coisa na nossa nação que precisa ser quebrado e espedaçado. Nenhum oleiro faz um vaso para ser quebrado. Ele faz um vaso para ser usado ou para decoração. Mas, infelizmente, esses vasos podem sair errados. Então, eles têm que ser quebrados para ser refeitos. Então, tem muita coisa no Brasil que tem que ser quebrado e espedaçado. E então, tem que ser reconstruído. Esse é o ministério que Jeremias é dado a Jeremias para quebrar, destruir e reconstruir. Para retirar e plantar. Esse também é o ministério de Jesus que peça para mim, em Salmo 2, e eu vou te dar nações por herança. Muitos de nós pedimos a ele por almas. Mas, o Pai diz, peça-me e eu te darei nações por herança. Com fins da terra como posse. E vocês vão governá-los com vara de ferro. Vocês vão quebrá-los, despedaçá-los como um vaso. E quando o Martinho Lutero começou a escrever essas coisas, E eu estou falando que isso é o que se desenvolveu com a Revolução Alemã. Uma grande guerra começou na Alemanha em 1520, 1524, 1525. Porque em 1520, Eu mencionei que o Martinho Lutero tinha publicado três livros. O primeiro livro lida com o sacerdócio de todos os crentes. Isso é a carta dele para a nobreza cristã da Alemanha. Que a nossa igreja, a igreja romana católica, não vão educar as nossas pessoas. Porque os sacerdotes deles não querem dar o poder para as pessoas. Então, vocês são os príncipes, vocês são os reis. Você tem que obedecer o Senhor e garantir que cada criança no seu reino, e a Alemanha naquela época tem 350 estados, todos no seu estado estão sendo educados. E eles tinham uns 350 estados. Mas no final de 1520, Lutero escreve um terceiro livro. São tratados sobre a liberdade cristã. Esse livro é a razão pela qual a Europa começou a buscar a liberdade. Então, quando a Revolução Francesa busca a liberdade, eles, na verdade, pegaram a ideia de Martinho Lutero, mas cortaram a Bíblia e secularizaram a ideia de liberdade. Mas, como resultado, a França não teve liberdade, Portugal não teve liberdade e todos os países consequência da Revolução Francesa não tiveram liberdade. Então, se você estudar Ciência Política na sua universidade, o curso vai começar com o livro de Machiavel, O Príncipe. Machiavel realmente escreveu ele em 1513, que é quatro anos antes do início da Reformation. Machiavel realmente escreveu ele em 1513, o que é 1530. Mas não foi publicado até 1532. Estava circulando como um manuscrito. Agora, o livro, O Príncipe de Machiavel, que é o primeiro tratado político, primeiramente foi escrito e publicado somente depois, está olhando para a política como poder. A pergunta que ele está levantando é que todos os estados têm várias famílias nobres. E como um príncipe adquire o poder? Então, quando o príncipe se torna rei, muitas pessoas querem matá-lo, assassiná-lo e se livrar dele. Então, como ele mantém o poder? Ele começa o estudo dele com Alexandre o Grande, que ocorreu 800 anos antes de Machiavel. E ele continua a exploração dele no próprio tempo contemporâneo. Mas para Machiavel, a política é relacionada a poder. Como você adquire o poder e como você mantém esse poder? Lutero é um professor da Bíblia. Ele ensinou o livro de Salmos, de Romanos e Gálatas. E o livro de Gálatas é a luta de Paulo pela liberdade. Então, no capítulo 5 de Gálatas, ele vai falar, Jesus vos libertou. Não permita que ninguém vos torne escravos novamente. Muitos desses judeus que converteram ao cristianismo estão tentando vos fazer escravos novamente. Eles são meus irmãos, eu amo eles. Mas eu tenho que me levantar contra o esforço que eles estão fazendo, a tentativa de tornar vocês escravos. Porque Jesus veio a esse mundo para nos tornar livres. Ele falou que se você conhecer a minha palavra, ela vos libertará. Ele é o Messias. Isso significa que ele quebrará todas as correntes, maldições e vos libertará. Então, no livro dele, os tratados da liberdade cristã, Lutero está explorando o que é liberdade e como alguém se torna livre. Então, mesmo que as suas universidades não vão falar que a grande questão sobre liberdade começou com Lutero, eles vão cotar, eles vão fazer menção a Rousseau, que o homem nasceu livre hoje, mas ele está preso por correntes em todos os lugares. Mas Rousseau é quase 200 anos depois de Lutero. E os pensadores da Europa estavam lutando com esses conceitos de liberdade desde o livro de Martinho Lutero. Então, ele escreve o seu livro em 1520. Em 1524, os líderes de agricultores se juntam em uma cidade chamada Kempton com os professores de Bíblia. Os líderes e fazendeiros estão juntos em uma reunião com as suas Bíblias. E você pode até fazer uma pesquisa no Google sobre o prédio que ele se encontrou. Tem uma pintura muito bonita na parede de fora. E esses líderes de agricultores com os professores de Bíblia escrevem 12 artigos de Constituição para a liberdade que precisam estar lá na Alemanha. E essa reunião de fazendeiros e líderes eles escreveram eles escreveram 12 artigos sobre a liberdade que devem ser seguidos. É escrito pelos líderes, pelos fazendeiros e pelos professores de Bíblia. Então, não é uma Constituição Nacional mas é como se fosse a primeira Constituição escrita. O terceiro artigo da Constituição é que Jesus derramou o sangue dele para nos libertar. Por que somos escravos na Alemanha cristã? Nós não podemos ir ao rio e pescar para as nossas famílias. Nós temos que pagar impostos para a nobreza mas a nobreza não fez nada por aquele rio ou pelos peixes. Tem festivais onde todas as pessoas comem carne. Mas nós não podemos ir para a floresta matar um pássaro para alimentar as nossas famílias. Nós cortamos toda a madeira para a nobreza e para os sacerdotes da igreja. Mas se nós cortarmos uma madeira seca para aquecer as nossas casas nós temos que pagar imposto. Essa sociedade alemã medieval nos escravizou. Ela não nos trata como iguais entre todos. Então isso inicia uma guerra porque a nobreza e os sacerdotes da igreja queriam manter todas as pessoas como escravo. Então o motivo pelo qual nós estamos chamando a reforma alemã de uma revolução é porque ela está mudando tudo em uma sociedade. Não somente a educação mas a liberdade. Então na primeira folha, na primeira página do seu livro Lutero apresenta um paradoxo. Um cristão não é sujeito a nada. Um cristão é livre e senhor. Mas um cristão é também um serviçal de todos. Você é livre, um senhor, mas você também é um servo. E ele diz que esse paradoxo vem de Paulo mesmo, da Bíblia. E então ele segue para explicar o que esse paradoxo significa. Então nós estamos olhando para a Bíblia agora e não para o livro de Lutero. Mas o ponto é que ela inicia uma revolução que é política. E em todos os lugares a entrega ou a dar Bíblia e a palavra de Deus leva à guerra. Porque as nações têm que ser quebradas em pedaços. Isso é o que aconteceu em Zwingli em Zürich. Isso é o que aconteceu em Zwingli em Zürich. Isso é o que aconteceu em Zwingli em Zürich e Calvin. Também aconteceu com os calvinistas franceses chamados de Hugonais. E a guerra também começou na Escócia e na Inglaterra. E na Holanda foi a guerra mais longa, 80 anos. Depois que a Holanda se tornou protestante e calvinista. E por 50 anos é uma guerra da Holanda contra a Espanha. Nos últimos 30 anos, de 1618 a 1648, Praticamente todos os países estão em guerra, protestantes contra os católicos. Porque a Europa está sendo despedaçada. A Europa medieval está sendo despedaçada. Uma nova Europa está sendo criada. Que é livre. E isso é o que Jesus está falando. Que se você confiar em mim, me seguir e me obedecer, Superar e resistir às tentações do diabo. Eu lhes darei autoridade sobre as nações. Você governará elas com uma vara de ferro. Você as quebrará em pedaços como um vaso de barro. Porque eu estou mandando vocês para reconstruir. Em nações onde a vontade do diabo está sendo feita. A vontade de Deus deve ser feita. Vamos para Apocalipse capítulo 3. Todo mundo conhece o versículo 20. As pessoas estão esperando pela segunda volta. E eles estão perguntando quando Jesus vai voltar. No versículo 20, Jesus diz, Na verdade, eu estou batendo a porta hoje. Eu quero entrar hoje. Eu quero entrar com você, em seu coração. No seu coração. E eu quero que você se sente comigo. Eu estou morrendo de vontade de vir, porque eu te amo. Eu quero morar em você. E esse é o versículo 20. Mas quase nenhum cristão memorizou o versículo 21. Se você quer reformar o Brasil, esse é o versículo que você tem que memorizar. Jesus diz, se você me deixa entrar e sentar com você, Eu vou deixar você sentar comigo no meu trono. Assim como eu sentei no trono do meu pai. Isso é um versículo maravilhoso. Jesus não diz, eu estou sentado à destra de Deus. Porque Deus não tem uma mão direita. E Deus também não senta num trono físico. Quando ele diz, sentar no trono de Deus, ele está falando sobre a autoridade de Deus. E Jesus está dizendo, o pai deu a autoridade dele para mim. Eu sou o rei dos reis, senhor dos senhores. Todas as nações me foram dadas. Mas eu estou sentado no trono. E eu quero que você sente comigo no meu trono. Como eu sentei no trono do meu pai. Você é aquele que vai estar governando no reinado de Deus. Essa é a autoridade que eu quero dar para vocês. Então você pode ir para o capítulo 4. Então agora João está olhando nas regiões celestiais. No capítulo 2 e 3 ele estava olhando para a igreja. E ele vê como a igreja é fraca, cheia de medos e pecados. Mas agora Deus está dizendo, ok, agora deixa eu te dar uma perspectiva de Deus. Mas tudo bem, agora Deus diz para ele, deixa eu te dar uma perspectiva dos céus. Uma perspectiva celestial. Então no capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1, está falando assim, depois destas coisas olhei e eis que estava aberta a porta no céu. E ele está em espírito olhando para os céus. E no versículo 2. E ele fala, ali diante de mim estava um trono e um assentado sobre o trono. Então o mundo pode parecer caótico. Mas existe um centro de autoridade nesse universo. E alguém está sentado nesse trono. Mas a questão interessante é, que ao redor do trono de Deus, existem 24 tronos. Isso é o versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos. E eu vi assentado sobre os tronos estavam apóstolos e profetas. Certo? Certo? Sim. Bem, isso é porque você não está lendo a Bíblia. Sentado nesses tronos estavam papas e bispos. Certo? Não. Quem está sentado nesses tronos? Elder. Anciões. Anciãos estavam administrando o reino de Deus. Sério? Sério? Bom, o livro de Apocalipse fala sobre anciãos pelo menos uma dúzia de vezes. Eu gostaria que nós tivéssemos o tempo para estudar esse tema dos anciãos. Mas eu acho que em algum local eu dei uma série sobre o livro de Tito. E você talvez gostaria de escutar essas palestras. Que o reino de Deus é administrado por anciãos. Então, Jesus está convidando você para sentar o trono e administrar o reino. Bom, esse é a questão do capítulo 5. Os versículos que nós já lemos foi o 9 e o 10. Que Jesus comprou-nos com o sangue dele. Para nos fazer filhos de Deus. O filho, a criança, senta no trono do pai. Ele recebe a autoridade do pai. Então, o propósito da redenção é fazê-los reis com o que o sangue fez. Isso nos leva ao capítulo 6. No capítulo 6, Jesus está, já no final do capítulo 5, Jesus está diante do trono de Deus. Porque aquele que estava sentado no trono. Ele tinha um pergaminho na mão. E ninguém podia pegar esse pergaminho. E João começa a chorar. E os anjos disseram, não, não, não chore. Porque o leão da tribo de Judá venceu. Ele é digno de pegar o pergaminho. E ele está selado com sete selos. Isso é o título da terra, é a propriedade da terra de quem é o dono dela. Satan disse, eu sou o dono da terra. Os tronos desse mundo, o seu glória, o seu brilho é minha. Se você se ajoelhar diante de mim, então eu darei eles a você. Jesus disse, não. Existe um Deus no trono. E a Escritura diz que você vai adorá-lo somente a Ele. Então, eu vou adorar a Ele até mesmo se você me crucificar. Agora, Ele venceu. Ele é digno para ganhar todas as nações, até os confins da terra. Então, João está olhando para o leão da tribo de Judá, que é digno. E ele vê o cordeiro, que foi morto na fundação do mundo. Ele recebeu esse pergaminho. E no capítulo 6, ele começa a abrir os selos. E no primeiro selo que ele abre, E uma grande voz soa como um trovão. Isso é Apocalipse 6, 1. Eu olhei e ali, antes de mim, estava um cavalo branco. E o seu rodo que estava sentado sobre ele, tinha um arco. E ele foi lhe dado uma coroa. E ele saiu vitorioso e para vencer. Agora, o que é esse arco? A referência é de Zacarias 10, 4. É o leão de Judá, que tem o arco, para sair e vencer. Vamos, na verdade, ler o verso 10, 4. E dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairá todo o opressor. Então, essa é a menção sobre o leão da tribo de Judá, Que tem o arco, para sair e vencer. Então, imagine a cena. Jesus morreu, derramou o sangue dele, para comprar pessoas. Ele governa novamente. Ele é assunto aos céus. Ele é apresentado diante de Deus. Ele está recebendo a propriedade da terra. Todas as nações da terra, até os confins da terra, são dadas para ele como propriedade dele. Ele abre o primeiro selo. E solta um vencedor que sai para vencer. Quem é esse vencedor? Será que é a igreja que foi empoderada pelo Espírito Santo para sair e discipular todas as nações? Ou é o anticristo? Que agora foi dada a autoridade, quando Jesus abriu o selo para sair e conquistar as nações? Durante o século XX, América foi destruída Porque os cristãos pensavam que este era o anticristo. Se Jesus, ele mesmo, lançou o anticristo Para conquistar as nações, Como que você poderia reformar as nações? Ou será que ele empoderou a igreja para sair e conquistar? Bom, eu gostaria de ter o tempo para ir por todos os capítulos. Mas você percebe o ponto central que eu estou querendo fazer alusão. Que o tema do livro de Apocalipse É o reinado, a realeza de todos aqueles que creem. Então, ontem nós tivemos uma discussão E eu perguntei a ele em qual capítulo a segunda vinda é discutida? E nessa manhã nós caminhamos e conversamos sobre isso Que não existe uma segunda vinda no livro de Apocalipse Jesus diz, eu estou voltando, eu estou voltando E ele volta umas 5 ou 6 vezes no livro de Apocalipse Mas no livro de Apocalipse não existe uma segunda volta Qual é o clímax do livro de Apocalipse? Anjos dizem a João no versículo 21 Os anjos dizem para João no capítulo 21 Venha, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro Então os anjos levam João para o topo de um monte E ele vê uma cidade bonita vindo Adornada como uma noiva Ela é a noiva do Cordeiro Então eu perguntei ontem Ou essa manhã Quantas esposas Jesus teve? Ou tem? A igreja foi uma noiva Então talvez ele se cansou da primeira esposa e decidiu se casar com uma cidade Porque a primeira noiva era muito feia Ou será que João está recebendo a visão da noiva transformada? É a igreja, a noiva? É a igreja, a noiva? Onde está sendo construída a nova Jerusalém? Apocalipse 3, 12 Jesus diz no versículo 12 Do capítulo 3 A quem vencer No capítulo 3, versículo 11 Eis que eu venho sem demora Guarda o que tens A quem vencer no 12 Eu farei dele uma coluna no templo do meu Deus E dele nunca sairá E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus E o nome da cidade do meu Deus E o nome da cidade do meu Deus A nova Jerusalém Que desce do céu do meu Deus E também o meu novo nome Então se você vencer Você vai ser o pilar da nova Jerusalém É em você que vai ser escrito O nome da nova Jerusalém A cidade que vem de cima Se você ler Galatas capítulo 4 Que nós não vamos ler agora Versículos 22 a 26 A nova Jerusalém já é a nossa mãe Ele fala sobre Agar e Sara As duas mulheres na vida de Abraão E a velha Jerusalém é filho da escrava E nós somos filhos da nova Jerusalém Filhos de Sara A nova Jerusalém já é a nossa mãe Em Hebreus 12 ele diz Em Hebreus 12 ele diz Vocês já vieram para o monte Sião Em Apocalipse 12 Que nós não veremos agora A nova Jerusalém é apresentada Como uma bela mulher Com a lua sobre os pés Ela está grávida E dará o parto de uma criança De sexo masculina Que governará sobre a terra E o filho dela é levado aos céus Eles são martes Que governarão a terra Mas Satanás no final do capítulo Sai para fazer guerra contra os outros filhos Bom, eu estou confundindo vocês? Não vai haver uma reformação Se a igreja está disposta De olhar novamente no livro da revelação Não vai haver uma reforma Uma revolução Se a igreja não estiver disposta A dar mais uma olhada No livro de Apocalipse Vamos olhar no capítulo 20 Sobre o milênio E eu vi um anjo vindo dos céus Versículo 1 Eu vi descer do céu um anjo Que tinha a chave do abismo E tendo na sua mão E uma grande cadeia na sua mão Versículo 2 Ele prendeu o dragão A antiga serpente Que é diabo e Satanás E amarrou-o por mil anos E lançou-o no abismo E ali o encerrou E pôs selo sobre ele Para que não mais engane as nações Até que mil anos se acabem E depois importa que seja solto Por um pouco de tempo E agora Quem é esse anjo Que vem para prender Satanás? No capítulo 12 Satanás está diante de Deus Acusando a noiva Jesus está sentado A destra de Deus A noiva dele está sendo acusada Dia e noite Ele quer lutar contra Satanás O diabo Por que você está acusando a noiva Que eu lavei com o meu sangue? Mas o pai diz a ele Não seja um menino levado Você não pode lutar contra Satanás Eu darei uma corrente a um anjo Que vai amarrá-lo Satanás é um espírito Você amarrar um espírito com uma corrente? E por que prendê-lo por mil anos E depois soltá-lo? Talvez Jesus se tornou um liberal E não acredita mais na pena de morte Bom, por favor, pelo menos dê para ele Uma prisão perpétua Mas por que libertá-lo depois? Se Jesus fosse lutar contra Satanás Por que ele não fez isso no deserto Quando Satanás estava diante dele Tentando-o? Por que não destruiu ele lá no jardim do Éden Quando ele estava enganando Eva? O que Deus diz para a serpente? Bom, você enganou a Eva Bom, eu vou ter a semente da mulher Que pisará na sua cabeça Esmagará sua cabeça Jesus não vai lutar contra Satanás Não é Jesus que vai lutar contra Satanás Paulo diz em Romanos 16, 20 O Deus da paz vai em breve Você deve esmagar O Satanás debaixo dos seus pés Você deve colocar toda a armadura de Deus Você deve lutar contra Satanás E ele fugirá de vós Quem tem a autoridade para amarrar Satanás? Um anjo Bom, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse Escreva uma carta para o anjo da igreja de Éfeso Escreva uma carta para o anjo da igreja de Laodicea Então, João escreve essas sete cartas E o serviço de correio leva isso para os céus E entrega elas para os anjos Não, o céu é um local bem grande Então, será que o serviço de correio sabe o endereço dos anjos? Sim Porque em Apocalipse 1, 20 Nos foi dito que o Cristo tem sete estrelas na sua mão Estes são os anjos das sete igrejas Então, a carta que João escreve Ele coloca o endereço Ao anjo da igreja de Éfeso Na mão direita de Cristo Que está à direita da mão À destra de Deus Então, o serviço de correio sabe aonde levar a carta É isso que está acontecendo? Se os anjos já estão na mão direita de Cristo Por que ele precisa que João escreva cartas para eles? Ele não pode falar diretamente para os anjos? Para quem que as cartas são escritas? Para os anjos ou para a igreja? Todas as sete cartas estão indo para todas as sete igrejas Será que é a igreja, então, que está sendo chamada de anjo? A teologia americana desconsiderou a teologia A teologia da igreja Os evangelistas estão levando almas para o céu E eles não entendem por que a igreja está lá E é por isso que os cristãos perderam a América E esse é o tipo de cristianismo que veio para a América do Sul Através dos missionários americanos Dos americanos que estão fazendo um bom Que fizeram um bom trabalho Mas que estão interpretando a Bíblia de forma errada Você tem autoridade para amarrar Satanás Por que Satanás está sendo amarrado? Para que ele não saia para enganar as nações Como que você contra-ataca o engano? Por ser testemunhas da verdade A igreja é o pilar e a fundação da verdade A igreja é a fundação da verdade Sem a igreja, a universidade é o pilar e a fundação do engano Vocês são salvos para governar na terra Essa é a revolução que começa com o livro de Lutero em 1520 Isso é o que criou a liberdade que nós hoje chamamos de democracia Bom, nós precisaríamos de uma outra hora Para explicar como que a reforma criou a liberdade Que depois foi chamada de democracia A sua universidade vai te dizer que a democracia veio dos gregos Isso não faz nenhum sentido O primeiro tratado político na Grécia foi escrito por Platão E é chamado de república E Platão descreve muitos tipos de governo E ele diz que a pior forma de governo é a democracia Ele odiava a democracia griga Porque foi essa democracia que matou o mentor dele, Sócrates Então Platão propôs Que o governo ideal deveria ser governado por um rei filósofo A democracia é o pior, nós precisamos de um rei filósofo Então o discípulo de Platão foi Aristóteles E Aristóteles treinou Alexandre o Grande para ser um rei filósofo E Alexandre o Grande, um rei filósofo Foi o rei mais implacável que governou a terra Então os melhores pensadores gregos não acreditavam na democracia Eles não exportaram a democracia Eles exportaram a ideia de império O império grego entrou em colapso Então Augusto César tornou Roma em um império Então Augusto César tornou Roma em um império E era tão grande Que todo homem poderoso queria ser um imperador Então Espanha queria ser um imperador E Portugal queria ser um imperador E em todos os locais queriam ser um imperadores Esses foram esses impérios que foram destroçados pela reforma Então aqueles 80 anos de guerra da Holanda contra a Espanha Criou a Holanda como a primeira nação na Europa Isso começou a desmantelar o império espanhol E português E português E também o império britânico E todos os outros impérios foram desmantelados por esse livro O Brasil é uma nação porque Deus chamou Abraão e falou Eu vou fazer de você uma nação Eu gostaria que nós tivéssemos mais uma hora para explicar o sentido bíblico de nação Mas nós não temos o tempo A não ser para dizer que o livro de Apocalipse fala sobre nação e sobre nações 21 vezes O clímax do livro de Apocalipse É cura para as nações É a cura para as nações Então a noiva de Cristo Que faz de Jesus a lâmpada Vai ser luz para todas as nações que estão andando na escuridão Isso é Apocalipse capítulo 21 versículo 21 a 24 A cidade não tem nem sol, nem luz e nem lua A ovelha, o cordeiro se torna a lâmpada da cidade Então a cidade dá a luz E as nações andarão nesta luz E do meio dessa cidade está fluindo o rio da vida E dos dois lados desse rio da vida E os frutos dessas árvores são para a cura das nações Essa é a alusão que Jesus está dizendo quando ele disse Se você me receber De dentro de você, do seu coração, fluirá um rio de águas vivas Você vai ser a árvore Que está plantada nas margens do rio da vida Você vai dar frutos E você será as folhas para a cura das nações E o que é a árvore da vida? Bem, eu pedi que vocês olhem para o livro de provérbios E o livro de provérbios fala sobre a árvore da vida várias vezes E vejam o que é a árvore da vida? Você pensa simplesmente sobre Gênesis Você geralmente pensa nessa árvore da vida Da árvore lá de Gênesis Mas na verdade o livro de provérbios está falando da árvore da vida várias vezes Eu não vou lá porque meu tempo acabou Mas deixa-me concluir com o ponto principal No capítulo 1 do Apocalipse Jesus está andando no meio dos castiçais Isso são as sete igrejas de Laodiceia, Esmirna, enfim O castiçal por si só não tem nenhuma luz A igreja não tem luz Quando a lâmpada vem para o castiçal Então o castiçal traz a luz Essa é a imagem da nova Jerusalém Eu sou a luz do mundo Aquele que me segue não andará na escuridão Quando Jesus, a luz do mundo, se tornar a lâmpada da nova Jerusalém Então a cidade fornecerá a luz para todas as nações Jesus é governador Porque Ele é a luz Os reis devem andar nessa luz Caso contrário, eles andarão em escuridão Mas Jesus está sentado no trono Ele está batendo a sua porta Ele quer entrar E Ele quer entrar hoje Você está dizendo, não, não, não Eu não quero ser a luz Você vem e mora em Jerusalém Aí vai ter a luz nas nações Ele diz, não, não, não Eu quero sentar no trono do seu coração Eu quero que você governe Você quer o reino de Deus? Pegue o meu jugo sobre você Pegue o meu jugo sobre você Pegue o meu jugo sobre você Pegue o meu jugo Qual é o jugo de Jesus? Isaías 9 Para nós um filho nos foi dado Ele vai ser pai, rei dos reis O governo deve estar nos ombros dele E o aumentar do reino e da governança dele Não terá fim Desde que ele nasceu Até a eternidade E qual é o jugo no ombro de Jesus? Essa é o jugo das governanças O governo deve estar sobre os ombros dele Jesus está dizendo Você quer o reino de Deus no Brasil? Eu estou sentado à direita de Deus, Pai Eu quero vir e sentar no seu coração Você pega o jugo da governança sobre os seus ombros Você governará Porque você é o meu filho E esse é o meu reino E eu vou dar para você Porque você abriu o seu coração E você diz Você está dizendo Não, não, não A igreja é o seu corpo na terra Mas esse corpo é inútil Você não pode fazer nada no Brasil Com esse corpo que você tem Você tem que vir no seu corpo do céu E sentar em Jerusalém Então você pode fazer algo Você vê aqui o seu corpo glorificado Sente em Jerusalém Daí você faz alguma coisa Ele diz Não, não, não Eu não vou fazer isso Eu vou voltar Eu vou voltar Quando você sair E colocar os meus inimigos Sobre os meus pés Quanto tempo Jesus vai sentar À direita de Deus? O Senhor disse ao meu Senhor Sente-se à minha direita Até que eu coloque os seus inimigos Sobre os seus pés Então o Brasil tem vários inimigos E Jesus está sentado à destra de Deus Esperando para que você saia Discipule as nações E coloque os inimigos E coloque os inimigos dele Embaixo dos pés dele E aí ele voltará Vamos orar Ele está batendo Ele quer entrar hoje Ele quer sentar no trono do seu coração E se você deixar ele entrar Ele vai deixar você sentar no trono dele Que é o trono do pai dele Você vai estar administrando e governando o reino de Deus Ele quer que você pegue o jugo de governante sobre os seus ombros Será que você pode abrir o seu coração? E você pode dizer a Jesus Que eu estou abrindo o meu coração hoje E eu estou disposto a dar os meus ombros Para que você coloque o fardo de governar o Brasil nos meus ombros E se você está disposto a orar desta forma Por favor, levante no seu lugar Dizendo sim a Deus Que eu abrirei o meu coração para o Senhor Coloque o seu jugo sobre os meus ombros Me dê a sua autoridade O cetro, a vara de ferro Pai, nós queremos agradecer as pessoas que responderam ao seu chamado E eu oro para que o Senhor use os seus filhos Para que o Senhor traga o seu reino para o Brasil No nome de Jesus Amém Amém